Um capacete que lê pensamentos. Ainda no campo da ciência, pesquisadores da Universidade de Campinas apresentaram ao mundo uma inovação. É um equipamento que pode ler pensamentos e emitir comandos para operar, por exemplo, um computador. Desde que sofreu um acidente de moto, Nicolás não movimenta mais braços e pernas. Agora ele vai ganhar a oportunidade de acessar um computador usando apenas o poder da mente. Você vai pensar em alguma imagem, por exemplo, um quadrado num fundo preto. Ele coloca um capacete de eletrodos que captam os sinais do cérebro. E um programa desenvolvido pela Universidade de Campinas transforma estes sinais em comandos para o computador. Tem a compulsora até aí, isso, muito bem. Tenta trazer o cubo para frente, abriu, muito bem. Esses sinais são captados de maneira semelhante ao que acontece no eletroencefalograma. O que nós fizemos foi pegar esses sinais e codificar uma linguagem em cima deles, de tal forma que você consiga controlar equipamentos eletrônicos. O voluntário acessa páginas da internet e consegue digitar no teclado virtual. Gostei bastante, gostei. E você achou difícil? Um pouquinho só. A novidade nos permite fazer um exercício de futurologia. Futurologia. Segundo os pesquisadores, em alguns anos vai ser possível usar a força do pensamento para acender as luzes da casa, dispensar o uso do controle remoto para ligar a televisão. Tudo vai ser controlado com o poder da mente. Os cientistas ainda vão além. No futuro, vai ser possível até adivinhar o que se passa dentro da sua cabeça. É ler o pensamento das pessoas. É possível que você, com esse equipamento e com essa linguagem, que você consiga saber se a pessoa realmente está pensando em alguma coisa ou em outra. Poderia funcionar como um detector de mentiras? Sem dúvida. Foram três anos e meio de pesquisa para o desenvolvimento da nova tecnologia, que também possibilita a criação de aparelhos eletrônicos menores. Celulares e minicomputadores acionados apenas pela força do pensamento. Equipamentos dignos dos filmes de Hollywood. O Globo Repórter de hoje vai mostrar...